Chegou a hora, senhoras e senhores, no Sobrenatural. A partir de agora, a gente vai discutir se há, né, aparições, se há, né, o Sobrenatural aqui em Campo Grande. Há um canal na internet chamado S.A. Mistérios. Há um investigador paranormal que vai se posicionar daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no Balanço Geral. Só que ele vai comentar o que ele viu em três lugares diferentes aqui em Campo Grande. Se você acredita no Sobrenatural, manda a parte de agora para o Rodrigão, conversa comigo pelo WhatsApp, vai lá no Facebook. Olha só o que a gente traz a partir de agora no Balanço Geral. Um, dois, não olhe para mais, três, quatro, correio, não adianta mais, cinco, seis, chegou a sua vez, sete, oito, nove, dez. O cenário é um hospital. Ele vai puxar seus pés. O local que está fechado funcionou há mais de 50 anos em Campo Grande. O endereço não será divulgado. Mistérios S.A. foram acionados porque ali dentro haveria um suposto espírito de uma enfermeira vagando por ali. Vocês podem não me ver, mas eu estou com o celular na cabeça para gravar aqui para vocês. A senhora S.A. está aqui, ó, com a GoPro. Desliga só um pouquinho a sua lâmpada para mostrar para eles aqui. Olha lá, pessoal, ela está com a GoPro ali, tá? E ela vai fazer, ela está gravando ali. E a gente vai, primeiro nós vamos descer. Vou ligar já o K2 aqui. Para a gente ver se a gente consegue já comunicação com os espíritos que estão aqui. E a gente vai se separar mais lá na frente. Pessoas que passam relatam também ouvir choro de crianças e passos. Será que é verdade ou fantasia das nossas cabeças? Durante a gravação, um equipamento que detecta presenças sobrenaturais foi utilizado. Podem vir falar com a gente aqui? Eu tenho um aparelho aqui na minha mão, você pode vir? Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá abrir o necrotério. Você quer ficar com o necrotério? A gente vai gravar aqui dentro. O que você fazia? Lavar o corpo aqui? Lavar tudo o corpo aqui. Vocês podem falar com a gente aqui, nesse momento? Onde estão os espíritos que, as pessoas que tiveram os corpos trazidos para cá? Se você quiser fazer uma comunicação com a gente, a gente está aqui. Já viemos aqui algumas vezes, mas eu tenho certeza que alguns de vocês não saíram daqui. Vocês podem se materializar aqui? Pessoal, nós vamos fazer então a comunicação com o Spirit Box, aqui dentro do necrotério, aqui ó. Opa! Salve! Você chegou bem perto de mim aqui. Estão aqui, né? Opa! Aqui, aqui, aqui! Amor! Está fazendo barulho para lá, ó! Pessoal, ó! Ouviu? Estou arrepiando todinho. Nós vamos começar a comunicação aqui. Opa! Opa! Oi! O que ele falou? Eu acho que foi oi. Olá! Qual é o seu nome? Você pode falar o seu nome para a gente? O que? Estou deitado. Estava deitado. Estava deitado. Ali que você estava deitado? Está aqui, né? Uhum. Eu estou ouvindo a voz de criança também. Eu não tenho. Meu Deus! Vamos lá, pessoal. Agora sozinho. O que é isso? Ai, meu Deus! Pessoal, olha o K2. Isso, salve! Salve, queridos. Nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Cara, a energia desse lugar é muito horrível. Meu Deus! Opa! Amor! Passou um vulto lá no fundo, lá, ó! Passou um vulto lá no fundo, lá, ó! Chega próximo desse aparelho. Eu já estou sentindo a sua presença aqui. Ah, tá. A câmera, a caneta laser, né? Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai de caneta laser. Um de costa para o outro. Está muito pesado isso aqui. Você pode passar aí na frente e chegar próximo desse aparelho para mim? Amor, alguma coisa está tentando me sufocar, amor. Gente, alguma coisa está tentando me sufocar. Realmente, não tem como eu ficar sozinho aqui nesse lugar. É muito pesado. Alguma coisa pode acontecer. Deixa eu virar para lá um pouquinho, amor. Tem alguma coisa que está me sufocando. É sério mesmo, na boa. Isso, coloca perto da câmera para ver aí. Amor, está tendo muita... Está tendo muito pico. Está tendo muito pico aqui, ó. Está tendo muito pico aqui. Ai! Tocou em mim aqui? Olha aqui! Tocou em mim, tocou em mim. Onde? O que vocês querem? Querem ajuda, né? Pessoal, aqui... Olha, olha, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Já nesta outra situação, uma foto foi enviada para a equipe que investiga fenômenos paranormais. A imagem foi feita na Vila Planalto, em Campo Grande. Quem tirou a foto foi um cuidador da casa, que não há ninguém morando por lá. A equipe Mistérios S.A. foi até o local. Olha, foi aquela janela ali, ó. Teve uma pessoa do canal, que viu lá no canal, a foto, e disse que era a árvore. Não é a árvore, pessoal. Olha lá, olha lá. Entendeu? Ó, começou. Pessoal, não tem energia na casa, tá? Ó, não tem energia na casa. Vem aqui fora já, ó. Ó, tem uma prateleira ali, mas a imagem apareceu aqui, ó. Não tem ninguém na casa, porque eu tô com a chave, ó. Ó, aqui, pessoal. Não tinha nem como uma pessoa ficar aqui, ó lá. Tem uma bancada aqui. Entendeu? E aí o rosto da pessoa tava bem aqui, ó. Bem aqui. E eu tava vendo. Opa, isso. Você tá aqui nesse quarto aqui? Você é a mulher que apareceu na janela? Meu Deus do céu. Vamos lá. Lá em cima, disse que era o... O mesmo mezanino lá em cima. Era o local onde eles jogavam. Onde tinha jogo. Então, vamos lá. O K2 continua, ó. Tá muito forte aqui a presença, pessoal. E o que falar da primeira usina hidrelétrica do estado? Localizada perto do inferninho. A estrutura que foi montada em 1920, também é cercada de mistérios e muitas histórias que vão além desse plano físico. Olha lá. Chegamos, galera. Tá ali, ó. Chegamos no lugar. Na usina de 1920. Meu Deus do céu. Um negócio preto do seu lado ali. Eu vi um negócio preto do seu lado. Olha o K2. Olha o K2. Estralando tudo. Jesus Cristo amado. Tá do seu lado. Ficou do seu lado. Ficou do seu lado. Tem um negócio preto. É, muito legal. Verdade ou fantasia? Bom, Suleiman Amin Yekia. Yekia. Isso. Depois de dois anos, o ano e meio é te reencontrar ao vivo. Tudo bem, gente? Bom, o último encontro nosso foi na Bruxa da Sapolândia. Foi. Algo tipo um show, lembra? Lembro. Olha, já ficar perto de você já me arrepia. Eita! Não tem nem como não lembrar. Suleiman, pra começar, coloca pra mim as imagens do hospital, né? Por uma questão até pra gente não criar um alarde ou algo do tipo. Fala pra mim o que você sentiu ao entrar nesse hospital. A energia do hospital é muito, primeiro, que é muito densa, né? Por conta dos acontecimentos. É óbvio que em um hospital, vidas são perdidas e vidas são salvas, né? E no momento que nós entramos nesse hospital, por eu ver e conversar, né? Eu muitas vezes não alarmo na hora da gravação. Você vê, você sente. O que acontece? Eu vejo e eu sinto. Muitas vezes alguns deles vêm até conversar comigo. Perto? Não tão perto, mas pra pedir algum tipo de ajuda, encaminhamento, oração, né? A Marcia Sensitiva, conversei com a Marcia Sensitiva há alguns meses. Ela falou assim pra mim que toda pessoa, quando ela desencarna, ou seja, quando ela morre, a alma dela fica meio perdida ali, porque ela tá tentando entender o que aconteceu. Você falou uma coisa que é verdade. O hospital é uma energia muito forte, muito densa, por conta de toda a carga espiritual, através do sofrimento de pessoas que ficaram ali, que não conseguiram sair. Os sentimentos dos parentes também, né? Toda essa carga de energia muitas vezes se impregna até mesmo na parte estrutural do prédio. O que que você, eu ouvi ali, a história de uma enfermeira, é isso? Verdade. Não vou falar o nome da pessoa que me diz sobre, mas ele faz a manutenção durante o dia nesse local. Porque o local é limpo. Isso, muito bem cuidado, tá? E uma enfermeira passa, passou por ele umas duas ou três vezes e deu um bom dia pra ele. Não, mas olha, me arrepiai todo, meu filho do céu. Uma pessoa passou, vestida de enfermeira. Isso, próximo aos armários onde ficavam os pertences ali, né? Dos enfermeiros e deu um bom dia pra ele. Foi embora, falei, ué, mas aqui não tem ninguém, não funciona há um bom tempo, né? E me deu um bom dia e eu vejo ela, algumas vezes que eu faço a manutenção, que eu venho fazer a manutenção aqui, eu vejo ela. Tá, e isso uma pessoa que trabalha lá falou pra você. Você foi lá junto com a sua esposa, né? Você ouviu ou viu essa enfermeira? Olha, vi. Você viu? Vi. Vi, tanto é que teve um momento que eu falei, que eu falei, amor, tem um vulto que passou ali. Eu vi ela passando de um lado pro outro, eu vi, tá? Muitas vezes o nosso olho, o nosso olho mediúnico, né? Ah, mas por que que não captou? Você pode estar se perguntando aí, assim como eu quero enfatizar algo, Rodrigão, pra todos que estão me assistindo agora. Agora, se você não acredita nisso, é uma característica sua, não tem problema, nós respeitamos, mas existem coisas que nós vemos que uma câmera não capta, né? Eu vi uma mulher de branco passando de um lado pro outro, tanto é que tem na gravação, que eu falo, que eu falo é que passou algo da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Então, naquele momento, muitas vezes, tem pessoas que gostam muito dos meus gritos, dos meus momentos de susto, por quê? Sim. Você imagina uma força invisível, do nada aparecer próximo a você, ou te tocar, você vai sentir aquele... Tá, mas você carrega junto com si, né? Junto consigo, aliás, esses equipamentos aqui que foram usados dentro do hospital. Sim. Por que que vocês... Aí eu te faço uma pergunta, esses equipamentos fazem o quê? Eu sei que um escuta, né? Transcomunicação. É, transcomunicação. Não é a caixinha que fala, tá, pessoal? É um software, tá? Porque o espírito, ele tem a capacidade de fazer a movimentação, a manipulação de qualquer tipo de elemento eletrônico, ele pode fazer. Porque o espírito não vai falar igual a gente tá falando, né? Frases. Isso. Vai vir pra uma outra onda, não sei, e esse equipamento transforma, codifica e sai a voz da pessoa. Falou tudo, exatamente isso. É isso. Exatamente isso. Aparelho de transcomunicação espiritual. A enfermeira falou com você? Não, nessa parte nós fizemos o Spirit Box. Na aula do CTI fizemos o Spirit Box na aula do Necrotério. Alguém falou com você? Falou, falou. Falou sim. Falou o quê? É, a condição, muitas vezes eles falam a condição ou alguma coisa que ele queira passar pras pessoas encarnadas, né? É como eu disse pra você, ô Rodrigão, existem algumas frases, tá, que são formuladas pelo espírito ali, que são tantos que estão aí que muitas vezes eles querem se comunicar ao mesmo tempo e a gente não consegue, algumas coisas nós conseguimos captar, né? Mas eu ouço muito, eu só não alarmo na hora da gravação porque senão toda hora, eu tô ouvindo isso, tô ouvindo aquilo, tô ouvindo aquilo outro. Esse espírito é do mal? Não. É uma pessoa que quer comunicar? Sim, muitos deles, gente, existem os espíritos obsessores, que são espíritos que ficam naquele lugar. Assim como no mundo físico você tem o livre-arbítrio, no mundo espiritual você tem o livre-arbítrio. Ele tem toda a parte, a arbitrariedade de querer ser, sim, ser encaminhado, ou ele pode ficar ali e não quer, porque surge dentro dele alguns sentimentos ruins e ele se torna um obsessor. Tá, isso aqui é o quê? K2 medidor eletromagnético. Isso quer dizer? Medição eletromagnética, porque o espírito, ele emana energia. Entendi. Tá? Então você capta a energia aqui. Capta a energia aí. Aqui. Esse é um pouco mais aflorado, ele é um pouco mais potente. Ah. Tá? E esse aqui é um medidor iônico, é um pouco mais... O medidor iônico. É. O que é um medidor iônico? Porque existem vários tipos de energias, né, que abrangem o local, tá? Esse medidor iônico, ele é um pouco mais específico, tem quase a mesma funcionalidade, tá? Bom, coloca pra mim a foto lá da Vila Planalto. Há uma casa não habitada, pessoal? Não há uma... É uma casa que não tem ninguém morando dentro, é isso? É a pessoa que cuida lá, que enviou pra mim. Bom, essa foto, quem que tirou essa foto? Explica pra mim. Que, na verdade, é o seguinte, foi um inscrito do canal, tá? Esse inscrito do canal cuida essa casa pra um empresário, tá? Esse empresário eu conheço, não vou falar quem é também, porque essa casa está em processo de venda, eu não posso falar. Aham. Tá? E, gente, quando ele me enviou essa foto, ele disse, olha, dá uma olhada nessa foto. Aí, causou muita polêmica, pessoal, essa foto. Por quê? Por conta da aparição ser tão nítida, né? E muitas pessoas falam, ah, mas isso aí pode ser algum tipo de manipulação. Pessoal, vou dizer pra vocês olhando, pra vocês olhando aqui nos olhos do Rodrigão. Eu não tenho o porquê... Manipular a foto. Não tenho o porquê manipular foto nenhuma. Aqui não é o reflexo também da foto do celular, da câmera do celular, da pessoa que tirou. Não, não, porque eu fiz uma... Eu peguei a chave, eu até mostrei na gravação, eu me dei o trabalho, né, de ir até a casa durante o dia e fazer essa empleitada dentro da casa pra mostrar aqui. Esse mesmo local, eu tirei uma foto, aparecida com essa, tá no mesmo posicionamento, e coloquei as duas, uma do lado da outra, e vocês vão ver depois aí que tá aí. Tem uma série chamada, se não me engano, Três Soterões, um Bebê. Essa série, né? Sim, que aparece uma. Agora, um pouco antes de você entrar, olha só, essa foto aqui, ela é conhecidíssima mundo afora. Conheço. Durante a gravação do seriado Três Soterões e um Bebê, uma criança, olha só, é vista no set de filmagem, e Hollywood fala, não há nenhuma criança nessa cena aqui, ó, não há nenhuma criança. É algo parecido, Hollywood depois falou, né, que teria acontecido lá, um banheiro, seria um totem de uma criança de uma filmagem anterior, só que até então, nada foi comprovado. É algo similar ao que aconteceu em Hollywood, essa cena aqui é emblemática, pessoal. É algo parecido? Na verdade, existe uma grande diferença, né? Porque na gravação, na gravação onde eu fiz dentro da casa, eu mostrei que bem no local onde tem, onde aparece essa silhueta, tá, tem um balcão que ele separa a janela. Ali é o que? O banheiro? Não, ali é uma cozinha. É a cozinha. Uma cozinha. Alguém morreu nessa casa, Sullivan? Olha, segundo algumas informações, uma senhora faleceu que era uma das proprietárias da casa, né? O que você encontrou na casa? Bom, a olho nu, eu não consegui ver, tá, mas senti uma energia muito densa dentro da casa, tanto é que essa foto aí eu tirei do mesmo local, ó. Eu tirei, essa aqui foi eu que tirei durante o dia lá, tá, a outra foto foi minha enviada. Então, essa foto é sua? Não, a minha aqui eu tirei, aquela ali foi do... Ah tá, essa aqui foi tirada, que te enviaram, e aquela é sua. Sou eu que tirei. Você sentiu a presença de alguém lá? Senti. De uma mulher? Sim. Um espírito, eu senti a presença de um espírito dentro da casa, porém, ele não se materializou, porque o espírito, ele tem essa capacidade de querer ser visto ou não, né? É igual, tem lugares que nós vamos chegar, eu chego em um determinado local, eu peço, falo com ele, tá, se ele quer se apresentar, se ele quer falar, se ele quer dizer alguma coisa, porque eu não posso obrigar um espírito a se materializar, né? Bom, você acredita que em vários outros lugares, né? Pode colocar pra mim a cachoeirinha do inferninho, aqui a usina, né, a antiga usina aqui de Campo Grande? Sim. O inferninho por si só tem uma energia carregada, porque vários corpos foram desopados. Demais, demais. Essa usina é perto do inferninho? Perto, próxima. O que você sentiu aqui? Nossa, nesse lugar eu vi vultos, tanto é que em um momento na gravação, eu disse na filmagem que havia um vulto atrás de um rapaz que foi com a gente, né? Então, existem entidades que habitam em matas, em lugares onde há rios e tudo mais. Pessoal, quero dizer algo pra vocês, entidades não significa que seja algo ruim, ok? Nós estamos falando de espíritos um pouco mais evoluídos, tá? Que habitam perto de rios, de matas e tudo mais. E nesse lugar, nesse lugar, por serem um lugar de desova e tudo mais, muitos e muitos espíritos permanecem naquele lugar ainda, precisando de um encaminhamento, de serem encaminhados de ajuda. Bom, pra você que tá em casa, tem algo sobrenatural, né, na sua casa. Todo mundo olhou atrás, André? Olha, olha, agora, pessoal, brincadeiras à parte, como que eu faço pra entrar em contato contigo e mandar, falar assim, olha, aqui na minha casa eu acho que tem isso, como que eu faço pra te chamar? Muito bom. Pessoal, tá o telefone do canal aí, você pode me chamar pelo WhatsApp, ok? 679-8188-9088 e não deixem de se inscrever no canal SA Mistérios, SA Mistérios e nos sigam também nas redes sociais e você que tem problema, assim, pode ser de Campo Grande, pode ser de fora da cidade de Campo Grande também, tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Chama a gente que a gente vai lá pra fazer uma averiguação e tentar te ajudar de alguma forma. Conheceu o Geraldo Luiz, né? Gente boníssima, um grande abraço pra ele. Contador de História de Limeira, né? Bom, pessoal, Instagram tá aqui, 29 mil seguidores. Suleiman, eu vou te acompanhar, qualquer novidade eu volto a te chamar, porque o assunto, eu falo, eu acredito, mas eu sou cristão, também sou, eu acredito e assim, deixa eles lá, a gente aqui, né? Deixa eles lá e a gente aqui e tá tudo certo. Posso lançar um desafio aqui no ar? Eu quero investigar aqui a área da TV. Sabe por quê? Tem tempo aí pra falar? Não, não tem. Não, não. Faz o seguinte, eu vou, claro, pedir autorização, óbvio, né? Eu quero vir aqui. E aí a gente conversa sobre isso, combinado? Beleza. Combinado? Muito obrigado. Meu querido, feliz em vê-lo, sucesso pra você, tá bom? Obrigado, gente, um grande abraço a todos, pessoal da equipe aí. Abraço, pessoal. Eu juro.